Como fazer uma viola de lata junto com as crianças, deixando as crianças montarem, brincar de construir uma viola de lata? Você não pode levar ferramentas que são perigosas para a criança, martelo, prego, serrote, enfim. Então você já vai levar tudo preparado. Como é que você prepara tudo? É só saber como fazer uma viola de lata. Clique aqui no cartão, você vai ver como eu montei. Eu já levo a lata furada, eu já levo o cabo de vassoura lixado e com a fita adesiva passada. Assistam todos os vídeos, por favor. Eu recomendo, ajuda muito. A criança precisa construir o instrumento, mas não dá para usar ferramentas perigosas. Então nós vamos brincar de construir o instrumento. Nós vamos, na verdade, montar o instrumento junto com a criança. E aí a gente vai brincando, a gente faz meio que um teatro. Olha, tem um pedaço de cabo aqui, um pedaço de madeira. Vamos encaixar aqui para ver se serve? Aí você vai e encaixa para ver se serve. Então o cabo já está furado. Eu tenho que ter os furos e você vai entender quais são esses furos quando você assistir os vídeos que estão aqui no cartão. E aí você vai introduzir o cabo de vassoura já junto com as crianças. Olha, dá certinho, olha que legal, dá certinho. Aí você introduz o cabo. Você vai posicionar o furo que você já vai levar pronto. Aí você procura, vamos procurar nas nossas coisas, você já vai deixar tudo previamente arrumadinho. Aí você vai e encontra no meio das coisas, junto com as crianças. Que legal, já tem um parafuso aqui. Introduz o parafuso. Olha, eu tenho aqui também uma chave de fenda. Até deixa eles parafusarem um pouquinho, segura. Tudo isso daqui está completo nos cartões aqui, por favor, assistam. Olha, eu tenho aqui também uma linha de anzol. Será que dá para a gente usar? Então você leva uma linha de anzol como essa aqui, 0.60. É uma linha grossa, perfeita para você utilizar. Eu já trouxe com ela, já estou com ela cortada aqui. Você vai precisar de alguma coisa para segurar a linha por baixo aqui da lata. Ah, já sei. Espera aí, vamos procurar alguma coisa aqui para segurar? Aí você encontra lá um clipes, olha, um clipes de papel que serve. Você vai estar com um pedaço de linha cortada e você dá três nós. Um, dois e três. Aí ele não solta, ele está firme aqui, ele não vai soltar. Aí o que você vai fazer? Você vai inserir a linha por cima, por baixo da viola ou por cima, como você achar mais fácil. Eu estou acostumado, eu faço por baixo mesmo, por dentro da viola. Já está com o furinho pronto. O furinho vai, a linha vai sair aqui por fora. Puxei. Aí eu, olha, já tem a linha, mas como é que a gente vai amarrar? Como é que a gente vai fazer com que a linha fique pronta? Aí está aqui, você pega uma colher de pau. Colher de pau. Colher de pau. Como que eu preparo a colher de pau? Tá aqui no cartão. Isso aqui é uma colher de pau que eu moldei já numa máquina, mas você pode fazer com a colher de pau inteira, aproveitando apenas o cabinho para utilizar. Você já pede para o marceneiro para furar o cabo se você é professora, se você não tem condições, não tem uma ferramenta para isso. Aí você vai lá e introduz por baixo, por baixo, porque é uma tarraxa. Aí você, olha, achei uma tarraxa aqui velha. Acho que dá para a gente fazer. E insere a linha de anzol na outra ponta, que ela já vem furada, ela já vem pronta. Dá um nó aqui para não perder muito tempo, junto com a criança. Um nó cego já é o suficiente. Começa a girar. Ah, a gente vai precisar de alguma coisa para colocar por baixo aqui. Isso aqui é como se fosse um cavalete, como se fosse um rastro de um violão. Aí eu coloco aqui por baixo, põe ele aqui por baixo, já leva tudo pronto. Sempre, sempre. Porque criança é imediatista. Se você demorar mais de cinco minutos com uma atividade que ela não consegue perceber um resultado e interagir, ela cansa. Ela fala assim, ah, tio, cansei, não quero mais brincar disso, não. Aí pronto, a gente tem um instrumento montado junto com as crianças. É muito rápido, muito prático e a criança vai adorar. As crianças precisam construir, as crianças precisam brincar de fazer, montar, desmontar. Por isso que os brinquedos que elas mesmas podem montar e desmontar fazem muito sucesso, porque é da natureza transformar. E a criança, ela é o universo em pessoa, livre, sem preconceitos, totalmente aberta, pronta para o novo. E aí você vai incrementar as suas aulas de música e musicalização com a construção. E se você quer incrementar ainda mais as suas aulas de musicalização e não sabe nada de música, quer começar do zero, eu recomendo o curso da professora Débora Munhoz. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo, no link para que você conheça, tenha acesso a todas as informações necessárias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Quando você deixa o seu like e o YouTube entende que esse vídeo é importante e encaminha para outras pessoas interessadas e que precisam dessas ideias, se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos sobre aulas de violão, aulas de construção de instrumentos de cordas, de sopro, de percussão. Tchau!